Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos falar um bocadinho sobre os genes de duche, que tenho utilizado agora bastante, estes genes de duche, os da Kodaly. É uma marca que eu gosto bastante, tenho aqui vários para vos mostrar, quatro, para vos falar um bocadinho deles, mais em promenor. Eu mostro-vos muitas vezes nos produtos usados durante a semana, não é verdade? Nos cheirinhos da semana, mas ainda não vos tinha feito um vídeo sobre eles, sobre estes produtos, estes genes de duche concretamente. É uma marca que eu gosto bastante, aconselho. Estes genes de duche são bons para pele sensível, eles não têm sabão, respeitam o pH natural da pele, portanto limpam suavemente, deixam a pele bastante perfumada e isto é transversal aos quatro cheirinhos que eu tenho aqui para vos mostrar. Portanto, tem alta tolerância para as peles sensíveis e isso foi uma das coisas que me chamou a atenção e já usa há muito tempo, portanto sei que realmente funciona, comigo pelo menos, eu tenho a pele sensível, funciona, deixa um cheirinho perfumado na pele, muito agradável. Todas elas têm entre 93% a 96% de ingredientes de origem natural, não têm parabenos, óleos minerais, nada de origem animal na composição, não são testados em animais também, obviamente. Têm uma ação, todas elas, uma ação reparadora e apaziguadora da pele, até pelos ingredientes que têm. Eu vou vos dizer um bocadinho os ingredientes depois de cada uma delas. Vou começar aqui pela T de Vinha, que é a mais roxinha da coleção. São tudo besnagas, assim, as embalagens são de 200 mililitros, ok? Portanto, é o normal dos 6 duches, não é verdade? Eles custam, no site da Codaly, eles custam 6,30 euros, qualquer um dos cheirinhos que vos vou mostrar. Obviamente podem também comprar em outras farmácias, para farmácias, tanto online como lojas físicas. Aconselho-vos também a comprar, por exemplo, na Mifarma, foi onde eu comprei, eu acho que estas quatro foram todas compradas na Mifarma, portanto, e que também os preços andam entre os 5 euros, eu compro 5,09 euros estes 6 duches, mas pronto, varia assim estes valores. Claro que há sítios também onde eu vi que são mais caras, algumas para farmácias que são mais caras, mas comprando no site da Codaly são 6,30 euros, ok? Esta aqui, então, o TD Vinho, tem óleos essenciais na composição, tem extrato de aloe vera, e quase todas também, que vos vou mostrar, têm este extrato de aloe vera, portanto, que é logo apaziguador da pele, e regenera muito a pele. Tem óleo essencial de neroli, neste caso, aqui esta, o TD Vinho, tem almiscar branco, portanto, é um cheirinho maravilhoso, eu adoro esta, aliás, eu acho que é a que tem mais gasta, até, é um cheirinho maravilhoso, totalmente unissexo mesmo, estes são, qualquer um dos cheirinhos, são um geixe duche, que eu acho que dá para a família toda, e são de muito boa qualidade. E este aqui, então, se gostam desta mistura do neroli, portanto, qualquer coisa aqui, floral, ligeiro floral, com notas de almiscar, vão adorar este gel de duche. Portanto, os 6 duche são espessos, este também, portanto, os 4, falamos também agora outra vez dos 4, são 6 duche espessos, não precisam de uma grande, grande quantidade para lavar, não é? Deixam o perfume na pele e não têm sabão, o que é ótimo também para o equilíbrio da pele. Portanto, o primeiro aqui que vos queria falar, o TD Vinho, aquele cheirinho assim mesmo, ligeiramente floral, muito, muito agradável. Depois, o segundo, que é o Rose de Vinho, que evoca, assim, a rosa das vinhas, não é? Que mistura com outras notas, um pouco mais, assim, mistura a rosa com uma nota, talvez, um bocadinho mais acidulada, sabem? Do ruibardo. Tem ruibardo também, portanto, não é só rosa, mas é um cheirinho a rosa, obviamente, sobrepõe-se. É extremamente delicada, esta Rose de Vinho, extremamente delicada. É um néctar, assim, eu acho um néctar delicadamente perfumado. Tem também aloe vera na composição, mas realmente é que esta mistura de ruibardo, rosa, sabem? Esse cheirinho assim, esses cheirinhos, os óleos essenciais de rosa, que são maravilhosos nos produtos. É extremamente delicada, tem um cheirinho mesmo, é que apetece mesmo cheirar. Portanto, é assim para, eu gosto muito desta agora para a primavera, eu acho que vai ficar assim, maravilhosa mesmo. Depois, a terceira, que tenho para vos mostrar, comprei o ano passado, esta, a Soleil de Vinho. E como o nome indica, está mais indicada para o verão, até pela própria composição, não é? Pela própria composição. Ela tem, o cheirinho tem, notas de coco, flor de laranjeira, tem jasmin. Portanto, lembra o verão, eu acho que lembra o verão, o ano inteiro mesmo. Eu utilizo-a também, sem ser no verão. Aliás, eu tenho que comprar outra para este verão. Eu vi que estava esgotada no site da Codal, e esta estava esgotada, mas devem ir repor agora, proximamente. e é aquele cheirinho, então, mesmo que lembra férias, lembra praia, talvez seja de todas a minha preferida, mas é difícil escolher, porque tem aquele cheiro, realmente, a férias, que eu gosto tanto, a produtos solares, eu acho maravilhoso. Portanto, esta também, muito, muito boa, para quando se vem da praia, para tirar os restos de areia, o cloro das piscinas, sabem assim, portanto, limpa a pele no verão, e apazigua ao mesmo tempo, também, do sol, não é? Se apanhamos mais sol, apazigua muito a pele. Portanto, é excelente mesmo, aconselho-vos a 100% esta Codal e Soleil de Vinho. E a última, que tenho para vos mostrar, chama-se Fleur de Vinho, Fleur de Vinho, é verdinha, também já está aqui, bastante baixinha, eu uso muito, aliás, eu vou comprar, vou repor todas, agora, proximamente, porque estou a terminar com elas. A Fleur de Vinho, é relaxante, é extremamente, tem um cheiro, extremamente relaxante, eu acho que é que talvez, seja a mais vendida, de todas elas, também penso que, foi a primeira, se calhar, que eles lançaram, pelo menos, é que eu me lembro, de ter comprado, mais vezes, também, ainda não havia, até alguns destes cheiros, agora, que vos estou a mostrar, eu acho que esta, por exemplo, saiu o ano passado, de rosas, também é relativamente recente, portanto, esta era aquela, que eu mais usava, mais comprava, é extremamente, relaxante, é delicada, ao mesmo tempo, o cheirinho é, deixa também um cheirinho delicado, no corpo, tem aqui também, eu acho que tem aqui uma rosa, tem aqui qualquer coisa, também, floral nela, tem aloe vera, também, uva, laranja, e tem pimenta rosa, portanto, tem aqui, é um pouco mais, talvez, cítrico, misturado, com o toquinho, da rosa, e da uva, todos os produtos, quando ali, utilizam esta, esta uva, é tudo, lembra tudo as vinhas, não é? Portanto, é tudo, os ingredientes, são todos naturais, ou a maioria deles, são todos ingredientes naturais, que vêm das vinhas, portanto, há sempre, tem sempre o cheiro, que remete, para o cheiro da uva, das vinhas, não é verdade? Portanto, eu acho que esta também, muito, muito boa, para todos os dias do ano mesmo, para todas as estações, esta é, maravilhosa, também. Mas é difícil escolher, digo-vos mesmo, é muito difícil dizer, qual é que é, a preferida, porque elas são todas, muito boas, é uma questão, de, de ir comprando, e fazer assim, um bocadinho coleção, como eu gosto, de ir variando, os seis duches, quase todos os dias, todos os dias, pego num diferente, ou então, comprar uma, terminar e comprar, experimentar depois outra, não é? Elas são todas boas, é mesmo difícil, em termos de qualidade, então, acho que são todas mesmo, muito boas, depois é, se gostamos mais, de um cheirinho, ou de outro, ou com suantas estações, como queiram, não é verdade? Queria também dizer-vos, que todas elas, têm também, um perfuminho, têm todas, tipo uma água perfumada, não lhe vamos chamar, provavelmente, perfume, mas uma água perfumada, assim, um outro toalete, relaxante, eu neste momento, só tenho, o, o perfuminho aqui, do Sol e de Vinha, mas quero comprar, são frasquinhos de 50 ml, os perfuminhos, as águas, mas também há de 100, eu vi que havia de 100, por exemplo, no site deles, havia da verde, havia de 100 ml, e havia também, aqui da TD Vinha, a Flamre de Vinha, a TD Vinha, tinham também, o tamaninho, de 100 ml, eu penso que o de 25, o de, o de 50 ml, custa 25 euros, e o de 100 ml, anda ali nos 35, 38 euros, ok? Eu penso que no site deles, custa 35 euros, os 100 ml, portanto, podem sempre conjugar, com a colónia, o spray, que fica ainda maravilhoso, vai intensificar, a fixação, é média, eu utilizo muito, neste, o igual a este, o Sol e de Vinha, até mais no verão, e, lembro-me que assim, para verão, ele mantinha, razoavelmente, assim, para o tipo de, de outro toalete que é, não é? É uma coisa ligeira, para um dia quente, de verão, neste caso, não é? Mas todos eles, deixam a pele, muito perfumada, também já tive deste, o Flamre de Vinha, agora não tenho, mas também já tive, e também adorei, dos outros dois, é que ainda não experimentei, mas, é uma ideia, pôr o conjuntinho, não é verdade? E penso que também saiu agora, do TD Vinha, é um produto novo, que eles tinham no site, que é o creme, o creme de corpo, é também em Pesnaga, um body lotion, pronto, um leite corporal, que também achei bastante interessante, portanto, vão ver ao site da Codaly, vão ver nas farmácias, para farmácias, seja online, seja física, é fácil de encontrar, a Welch tem, por exemplo, que é um sítio fácil, não é, de ir passarmos, são gejos dos, que valem muito a pena, e acho que tem uma relação, qualidade, preço, assim, excelente, mesmo excelente, espero que tenham gostado, tenha sido útil, aqui, o gejo dos, a informação aqui, sobre o gejo dos da Codaly, obrigado por terem assistido, e encontremos-nos amanhã, beijinhos! e aí e aí e aí e aí e aí e aí